comecei é oi pessoal tudo bem com vocês aqui é o felipe trazendo mais um jogo de roblox nessa quarta-feira abençoada graças a deus mais um dia aqui tô ao vivo pra vocês quarta-feira chegou chegando né chegou chegando a quarta-feira então pessoal seja bem-vindo na live é é tão mais uma vez ao vivo e hoje eu vou trazer outro jogo no roblox hoje eu vou trazer que fa é como é que é mesmo é free que facilitei flat facilitei o nome do mapa flat facilitei aí pra vocês que eu não trouxe nenhuma vez ainda né é a primeira vez que eu tô trazendo pra vocês ao vivo aí né feliz quarta-feira para todo mundo aí já aí vamos lá estamos aqui ao vivo nesse jogo aqui muito legal né free facilitei que foi facilitei vamos ver aqui temos que esperar outra contagem agressiva temos computadoras de um homem eu posso expectar é a pessoa que tá no jogo aí pessoal já estamos aqui vendo a pessoa que toma no mapa em esse aqui é o marretão em um dia que está escondendo o victorias victorias está mexendo lá no computador como se fosse um hacker beleza é oi 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 amigo victor mores oi amigo victor mores tudo bem com você bem-vindo a live vamos entrar aí pra jogar com nós eu vou trazer uma live aqui aqui de flé flé que facilitei a minha primeira vez jogando aqui ao vivo pra vocês esse jogo né flé que facilitei ao vivo quarta-feira nada melhor que o jogo desse para trazer em ao vivo aí se quiser jogar entra aí você vai será bem-vindo aí tá bom será bem-vindo tem que fugir do mar então o mar então ele vai pegar olha aí ó olha aí ó olha aí ó tá vendo tem que fugir do mar então você tem que arrancar o computador e fugir e fugindo se ele pegar ele colocar na máquina que congela você não escapa mais e colocar lá na máquina que congela tu não escapa mais fica preso e perde é depois tem que tomar cuidado ó essa catia aqui tá indo atrás do menino que é um vectores né victor os vectores ae victor entrou aí vem vendo victor victor camorese aí entrou ele tá escondido lá ó ó tá muito pertinho ela tá direito ele tá fora olha só vai tá tendo aí vai tá tendo cuidado ela tem vim pra lá ver oi é meu amigo aqui é o victor pera aí vou escrever o oi é meu é meu com ele criado oi amigo o victor tudo bom oi amigo o victor tudo bom olha só em perigoso aqui perigoso seja seja bem-vindo ao mapa amigo seja bem-vindo ao mapa amigo seja bem-vindo ao mapa amigo a escapou a fai fande a hoje e jaique capô que perdeu então sobreviveu victoris aí muito bom sobreviveu então é boa aí oi oi tudo bom oi tudo bom amigo oi tudo bom amigo aí ó tô vendo ele aqui agora victor camurro é camuris victor carmuris é oi tudo bom amigo victor camuris bem-vindo ao mapa bem-vindo ao mapa é isso aí victor camuris já tá em primeira colocação ali é se prepara vamos lá sobreviveu muito bem né é do do oi oi amigo do do seja bem-vindo na live oi amigo do do bem-vindo à live é essa é pessoal vamos começar mais uma live aqui nessa quarta-feira linda graças a deus né deixa o like aí saúde saúde irmão deixa o like aí para fortalecer deixa o like é para fortalecer mesmo obrigado aí é o do 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 chegou do do oi oi do do oi do do e oi 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 a gente pedir os funcionários tarvy e oi 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 hai oi 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 o oi ek bå beste 1 oi 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 i oi 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 Matt Ai, ai, ai Barulho de um coração Eu não sei Ah, pelo visto Eu não sou um barretão mesmo Olha aqui, ó Aí eu vou hackear o computador, tá? Hackeando o computador Hackeando o computador Hackeando o computador Hackeando, vai, 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 vai Vamos ser rápido, tá? Vamos ser rápido, Victories Vamos lá, Victories, vamos ser rápido aqui, vai É o Flash, é o Flash É o Flash, é o Flash É o Flash, aí, vai Vamos lá, vamos terminar Hackear tudo certinho Cuidado que o marretão pode vir com qualquer hora Pra cá, e nós não pode ser pego Pelo marretão, né? Vamos lá, vamos lá, tá quase, tá quase Tá quase, tá quase, é, terminou Terminou, terminou, terminou Aí Pronto, conseguimos, o primeiro já foi Aí Primeiro já foi, ok? Vamos pro próximo Vamos tomar cuidado, aí, só Abre aí Tá fechado? Aí Aí, então, o som de coração tá perto Então, pessoal, a gente tem que ir hackeando Sim Ah, porque sim, é normal, marretão Então, a gente tem que ir hackeando os computadores E ir fugindo do marretão Porque se a gente ser pego Pro marretão Eles colocam a gente lá dentro De um negócio que congela Uma máquina Uma máquina que congela você Deixa você congelado E você nunca mais volta a ser vivo É Porque não sobrevive, né? O coração Tudo cê Para de De funcionar Porque você é congelado, hein? Porque você é congelado É Então, a polícia Vamos tomar cuidado Então, pegar nós Já era, hein? Já era E aí, Victor Camoriz Vem Sobe aí, vai Vamos seguir esse Victoriz aí Porque parece que ele sabe muito aí Como é que faz certinho, né? É Olá, Joyce Costa Olá, Joyce Costa Olá Olá Seja bem-vindo na live É, Joyce Costa Olá, Joyce Costa Bem-vindo na live Bem-vindo na live, aí É Mas é uma quarta-feira abençoada, né? Graças a Deus Mais uma É Olha aqui, ó O negócio da máquina Se o marretão pegar nós Ele Ele Pega e coloca na máquina E nós Correm risco de ser congelado, ok? Eu sou O Marretão É o que, Dudu? Você é o marretão, né? Dudu Você é o marretão, né? Nossa, pessoal Vamos ter que fugir do Dudu, então O Dudu é marretão Cuidado com o Dudu Vamos lá Vamos tomar cuidado com o Dudu Você não vai me matar, Dudu Não vai me matar Se você levar eu Pra congelar eu Eu vou ficar morto Meu coração nem vai bater mais Não faça isso Comigo, Dudu Olha lá, Dudu Foge Olha o Dudu lá Ele é marretão mesmo Ele é da marretada no menino Olha o Dudu, hein? Ei, Dudu O Dudu assassinou Ele assassinou, hein? Dudu Você é malvado, Dudu Dudu Você assustou eu, hein? Você veio com tudo E deu uma na cabeça do menino Ai, que medo Tomar cuidado com o Dudu Escorredores aqui, hein? Dudu O menino Deu só uma na cabeça dele, hein? Agora deve estar levando ele Pro congelador, né? Deve estar dando ele Pro congelador Eita Corulis É, alguém me hackeou O computador lá Boa Acho que eu vi que Trocar muris, né? Ah, não Olha o Dudu O Dudu Foge do Dudu, hein? Duduzinho Olha o Dudu, hein? Cuidado, hein? Tô vendo o Dudu Tá vendo? Ó, o Dudu Olha aí, ó Olha ele Olha ele Olha ele Dudu, hein? Dudu Meu medo Dudu Perigoso, hein? Ele tá andando com a marreta por aí Segui o pessoal aí, hein? Ah, o Victor Camorris Eita Foi pego O Victor Camorris Não, Victor O Dudu te pegou O Dudu ali Eita Olha o Dudu ali, mano Ei, Dudu É você Dudu, caiu lá embaixo Eu preciso de um jeito de escapar Oh, meu Deus do céu Ele prendeu o menino no congelador ali já Eita Eu vou olhar aquele menino de novo, olha Eita Preciso de um jeito de escapar, hein? Dudu tá bravo Será que o Dudu sabe que eu tô aqui, ó? Olha só lá Olha o Dudu Olha o Dudu Vai, aproveita Aproveita que ele vai atrás daquele menino Eu vou É? O que? O que? Ah, alguém? Ah, bebezinha Oi, bebezinha Oi, bebezinha Seja bem-vindo na minha live, bebezinha Eu quero julgar com você Ah, pode entrar então O nome do mapa É Fli Que facilitei E o meu nome é XREC2379990 Se quiser adicionar e Eu aceito Ou você passa o seu nome Porque se você não conseguir me achar Aí eu procuro por você Aí só entrar no perfil, né? Aí eu entrar no mapa Pra julgar É Enfim O que? É Passa o seu nome É mais fácil, né? Tá aberto o que? O que? Ah, deixei Deixei Passa o seu nome O meu O meu bloco Tá aberto aqui Dá pra mim Adicionar daí Passa o seu nome Mais fácil Aí eu procuro por você aqui Aí eu adiciono Daí é só você aceitar, beleza? Hehe Ó o Victor Camores aqui, ó Ele sobreviveu ainda Que bom Cê viu? Cê viu, Victor? O Dudu tá bravo Ó o Dudu Não, Dudu É o Dudu Foge É o Dudu, hein? Será que o Dudu Ele vai me pegar? Cê tá vendo? Foge, foge Foge, tô perto Aê, tô foge O Dudu tá abertando Marcarlão no menino Haha Ê, Dudu, hein? Dudu tá bravo Tá brincando com o Dudu Eu vou sair pra janela aqui, tá? Eu preciso hackear O computador, irmão Onde é que tá o computador? Aqui, ó Tem que hackear aqui, vai Vai, vai Vai, hackeia, hackeia Espero que o Dudu não venha Dudu não venha DUDU não venha, não venha, Dudu Não venha, não venha Vamos hackear esse computador aqui, amigo AIA, RICA AIA, RICA AIA, RICA Aria, RICA Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Vem, vem, vem RICA AIA, RICA AIA, RICA AIA, RICA AIA, RICA AIA, RICA AIA, RICA AIA Sem Dudu ver Tem que ser rápido Tem que ser rápido Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ixi, mano Tem que ser rápido, meu done Dudu pode perceber Eita, eu vi que o camulhento foi capturado pelo Dudu, olha só, eu vi que o camulhento foi capturado pelo Dudu, ah, Dudu, é você Dudu, não, é, Dudu me achou, me solta Dudu, amigo, ah, me solta amigo, ixi, o Dudu me pegou, ele vai me congelar, socorro, ah, socorro, ó Dudu, Eita, Dudu, me solta Dudu, me solta nela, o Dudu vai me prender, eu não consigo escapar, fui preso, ai, capturou, Dudu, amigo, você, me capturou, ai, amigo, ele pegou ele, Ele descobriu o Lionel aqui, ó, no computador, não deu pra escapar, iiii, eita, Dudu, hein, Dudu pegou mesmo, hein, Dudu é fera, Dudu é fera, pessoal, ai, Dudu, ai, Dudu, amigo, nossa, meu, agora eu fui pego, ah, não, não perdoa, ó, ele não vou Dudu, 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 me tira, daqui, Dudu, me tira, daqui, Dudu, me tira, daqui, ah, o Jeff, entrou o Jeff, agora o Jeff, ainda bem que o Jeff, não sei se ele vai poder Eita, alguém fugiu, hein, alguém fugiu, oi, Raissa, tudo bom, oi, Raissa, tudo bom, como é que vai o meu parceiro da live, como é que vai o meu parceiro da live, aí, Raissa, agora que vou começar a perder vida, olha, 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 olha deixa o like ai minha parceira de live raissa deixa o like minha parceira de live raissa o jeff o famoso jeff é o que me da like me da like me da like beleza beleza é pra pegar mesmo o que eu tô mandando é que pra mim eu vou ficar vesgo entendeu não 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 tá tudo bem do não precisa pedir desculpa não tu tem que jogar mesmo é o jogo é feito para isso mesmo a pessoa julgar se a pessoa não jogar não tem graça né meu amigo tá certo vou só a sua missão era pegar então você tem que pegar nem que seja eu né meu amigo nem que seja eu né é beleza é pra pegar mesmo olha só aqui na like vocês vão ver o mesmo é agora que você o hacker hunter série stalker eu quero hacker quero hacker 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 olha capture team wow é capture team wow eita será que é eu que vou ser o marretão será que vai ser eu hahaha chureque 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 vai ser o chureque o marretão tá súper churras claro ai meu amigo minha parceira vamos claro beleza e vaiимся todo ano vou tentar pegar o pessoal eita quem é a a a a a a a aycza might be amig a parceira de live a a va pegar ela aí ó aaaa vem 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 Raissa, vem, 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 vem pra cá, pra cá, pra cá, aqui, vem, é nessa porta aqui que tem que vir, né, é, eu vou puxar, vem, 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 não, abre, abre a porta Raissa, vem Raissa, não mexe a porta, é pra você ver, Vem, 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 eu não consigo pegar Raissa pra mim, vem, aí Raissa, vem, peguei, peguei, Sim, tudo bem, desculpa, tudo bem Dudu, não tem problema não, vem, vem, ah, aqui ó, isso ó, aqui, Ah, não é essa, você não escapa, parceira de live, aqui ó, aqui é o seu lugar, ó, pronto, Ah, o Victor, Victor, Victor Moraes, me segue, ué, não consigo pegar o Victor, vem, vem, ué, Victor, vem, vem, É, Victor, como é que eu não pego você? Hã? É, XD, oi Estefane, oi Estefane, oi Estefane, XD, XD, é, usa o que para, pega meio rápido, ok? O seu que para, pega mais rápido, tá bom, olha aqui, eu vou abrir aqui ó, pra colocar o Victor aqui né, o Victor ele vai ser pego também, cara, Victor, Victor Moraes, amigo, é você, me segue, me segue, vem, 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 aqui né, ó, ae, Victor pego, é, Victor peguei, peguei, agora pessoal eu tenho que pegar, tem que pegar os outros né, vamos pegar os outros, a trauma é que mais, é, o Victor, a Raíssa já foram pego né, quem mais, quem mais, agora falta pegar o Dudu, ou, ou Victoris né, é, Victoris e Dudu, vamos procurar por eles vai, aqui é a saída, não pode deixar ninguém escapar né, deixar ninguém escapar, aqui não tem ninguém, eu escutei um som aí, tá vindo desse quarto aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui tem, ninguém ué, ninguém, ninguém, fecha a porta então né, onde tá, será em, cadê, 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 ahn, olha, hackearam ali, pessoal, hein, oh Raíssa, escapou o coelho, Raíssa, 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 não vem, agora Raíssa, vou pegar você, vem, vem, aí, peguei Raíssa, vem, vem Raíssa, vem, ah, pra cá, pra cá Raíssa, pra cá, pra cá Raíssa, pra cá, vem, é, isso, bom trabalho, bom trabalho, hein, bom trabalho minha parceira, vem, vem, tô hackeando Raíssa, ah, vem, vem comigo, me segue, vem, só, ah, toma Raíssa, ah, não, aí você tem gente hackeando lá, eu preciso pegar essa pessoa também, vai, 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 tô hackeando, não pode hackear, né, pessoal, peraí, deixa eu ver quem é, é você, Victor, ah, peguei o Victor, é, Gabriel, oi, Gabriel Game, oi, Gabriel Game, tudo bem com você? Ah, seja bem-vindo na live, é, bem-vindo aí, eita, meu, vamos ver que o Victor bugou na porta, né, eita, Victor, não sei também, é, é do jogo mesmo, hein, pegar, vamos ver, Dudu tá ali, eita, aquele Victor, tá ali, vou pegar ele, vou pegar ele, aí, 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 peguei, peguei, cadê, vai, cadê o negócio de pegar, com o negócio lá, tem que pegar, aí, peguei, mas vamos levar esse cara aqui, vai, vem, 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 aqui, 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 ó, que tem um negócio aqui, né, ó, vem, 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 vem pra cá, vem, ah, não, cara, ele vai fugir, foge, 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 não, vou atrás, cara, tá fugindo, tá fugindo, fugindo, hein, abre, 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 aqui, 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 peguei, peguei, vem, 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 então, vem, vem, me segue, vem, me segue, vem, me segue, oh, shit, me segue aí, eu vou abrir a porta pra nós, vem, aí, aí, muito bem, aí, me segue, me segue, me segue, pra cá, eita, sumiu, hein, só mel, só mel, ué, só mel, eita, alguém, tô sentindo o cheiro do que alguém tá querendo escapar, aí, sentindo o cheiro, alguém quer escapar, né, ah, isso, é você, e aí, isso, é, beleza, minha parceira, beleza, a minha parceira Raíssa, eita, tem alguém querendo escapar, quem é que abriu a porta, alguém vai escapar, isso, não, ai, tá aberto a porta aqui, não vou deixar ninguém escapar, não, hein, vem escapar pra ver que eu vou dar uma retada aqui, hein, abriram pra lá também, hein, cuidado, hein, é isso, é, se você quer escapar, você já sabe, ah, pessoal, temos que ser rápido, tem gente querendo escapar aqui, vamos andar correndo, vamos, ah, Dudu, é você, ah, Dudu, você não vai escapar, Dudu, é, amigo Dudu, vem, Dudu, vem, amigo, vem, me segue, eu vou apresentar uma coisa pra você aqui, vem, vem, me segue aqui, vem, só seguir, vai, isso, bom garoto, amigo, aê, e aí, amigo, não escapou, não, 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 é, é, aí, amigo, você está preso também, então agora você não escapou, vou fechar aqui, pra você não escapar, é, vem, que eu tô com a mulher, você escapou, Raíssa, vai aonde, Raíssa, você vai aonde, vai aonde, Raíssa, eu vou seguir, ó, você viu pra cá, tá nessa porta aqui, quer ver, ó, ah, falei, falei, Vem, Raíssa, vem, 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 vienen, vem, 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 abre a porta, abre a porta, tá aqui aí vem 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 não dá de fechar a porta não hein vem aí raissa isso isso raissa não raissa parado parado vai comigo aí vem vem ah o dudu foi foi congelado vamos ver pra cá pra cá vem pra cá tem alguma coisa aqui quer ver ó tem alguma coisa aqui raissa vem não não abre a porta raissa você não pode ficar assim vem vem não abre a porta não 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 vai pra cá pra cá pra cá pra cá isso aqui mesmo é eita cadê você aí sumiu ela tá querendo escapar aí foi onde raissa olha que ela fugiu em nossa pessoal ela conseguiu fugir como é que ela largou minha corda a essa largou minha corda era a última sobrevivente do jogo eu vou atrás de você meu parceira vamos ver se eu acho ela oi xiii meu deus onde é que ela foi parar cadê você aí essa teu negócio nossa eu acho que ela ia colocar aqui ah não ela escapou ah não conseguiu escapar nem sei onde ela foi no final ah beleza então hein ela era a última ela era a última boa parabéns amiga e amigos ah então eu fui biastin e eles foram survival né esse foi o resultado é a raissa conseguiu ela teve uma chance boa e conseguiu escapar né pessoal é isso aí né isso aí parabéns parabéns amiga e amigos aí eu peguei o Dudu eu peguei o Victor Camoraz só que depois é fugiu mas o Dudu não escapou foi bom duvido você achar eu ah tá bom vou achar então é Dudu falou que não devia deixar ele em ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vai começar o jogo ORDU JO MADU vamos lá You are survival os pavos agora you are survival agora ai pessoal então tá isso né vamos lá começar agora como sobrevivente abrir a porta vai lá abrir a porta tá Felipe cheiro é quem cheiro é quem Opa, mano, o que é aquilo, mano? Eu quero ver o que é aquilo, vamos ver. Ah, para pegar a máquina, alguma coisa, assim, no tempo. Aquela máquina lá, mano, eita. Eita, já foram capturados? O Dudu foi capturado pelo alguém? Quem? Quem é ma... Marretão? Marretão? Dudu! O Dudu foi? Ah, não, Dudu. Pegaram, Dudu! O Dudu, meu amigo. Tuquinha, Marretão? Será que é a Raíssa? Ou é o Victor Camoriz? Eita, meu Deus do céu. Agora você tem que tomar cuidado, né? Mas tem que tomar cuidado, sabe? Porque agora... É uma pessoa que quer se vingar, hein? Eu estou de castigo, culpa dos meus irmãos. Oi, Gabriel! Oi, Gabriel, tudo bom? Eita! Eita, mano! Entendi, hein? Só de castigo. Mas é normal. Bem-vindo ao live, então, né, meu amigo? Se você está na minha live, eu acho que você vai... Esse castigo vai ficar legal assistindo na minha live. Aí, ó, eu vou... Eu estou hoje, Victor... Quer dizer, Gabriel. Hoje, Gabriel, meu amigo Gabriel. Hoje eu estou jogando aqui um joguinho muito legal, sabe? Aquele... Aquele flat... Facilita aí. É o jogo do marritão, né? Que você tem que ir fugir do marritão. E o marritão tem que ir atrás de você. É... Sempre eles ficaram me... Aí, minha mãe me perguntou o que estava acontecendo e eles mentiram. Ah, entendo. Isso é normal mesmo, hein? As crianças agora de fazer isso. Mas... Não deixaram eu contar a verdade. Eita. Essa ideia é complicada, né? Ih, acho que o marritão está chegando aqui, Gabriel. Tem que vir rápido aqui. Fecha, 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 fecha. O marritão está chegando, vem, vem. Fecha, 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 fecha. Está quase, está quase, está quase. O marritão está vindo, né? Duduquinha é o marritão. Está quase, está quase, está quase. É, a raíssa foi capturada, então não é a raíssa. Não, a raíssa está muito perto. Sim. É sério mesmo, eu estou com muito medo do marritão. Cadê o marritão? Socorro, gente. Ok, amiga, a raíssa. Ok, amiga raíssa. Eu vou tentar ajudar você, mas tem que tomar cuidado com o marritão, hein? O marritão perigoso. Ftl. O que é, Dudu? Você levou aqui, o que? É. Que lugar assustador. Ok, amiga. Eu vou correr, eu vou correr. Ah, não. Marritão. Achei o marritão. Você quer brincar agora? Pula, pula, pula. Mano, eu vou ter que tomar cuidado, né? Eu vou morrer. Calma aí. Vai, mano. Vai nascer no meu palco, tá? Marritão está lá para não salvar a raíssa. Eita, vai ser duro então, hein? Ah, não. Ah, não. Raíssa. É, não deu mesmo, Raíssa. Mas então ficou lá esperando para eu ver quem ia salvar mesmo, hein? Tudo bem. Na próxima você consegue. Próxima você ganha. Tudo bem, na próxima você ganha. Eita, já estão pegando o hacker lá, vai. Aê, quem é? Nossa, pessoal. Só tem E, eu vi que trocar moreis, é? É o Victor Camorês, Camorês. O J.D. ali, ele é o marritão. Sim? Muito bom, né? Sim? Muito bom, né? Vamos lá, vamos ver. Eita. O marritão está ali. Eita. Victor Camorês. Foi capetado. Ah, não. Pegaram ele, capturaram. Não. Perdi. Perdi. Agora só tem eu. Ah, não, 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 não. Pegou o Victor. Agora eu tenho que escapar. Agora eu tenho que fugir, vai. Mano, 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 mano. Só tem eu e esse, né? Porque o Victor Camorês está sendo morto congelado, tá vendo? Está sendo congelado ali, Victor. Ah, Victor. Eita, o Victor congelado ali. Não, me solta. Eita, o Victor tem que fugir agora, mano. Vamos ver se dá para salvar logo. Não dá para salvar. Foge. Foge, mano. Ah, sim. Ah, sim. Ah, mano. Abre, abre a porta. Aqui. Já foi hackeado? Ah, mano. Tem que ser rápido. Ah, meu Deus do céu. Pegaram o Victor. Só tem eu. Só tem eu. Tem que hackear e fugir, né? Eita, está chegando. Vem para cá, vem para cá. Está vindo, hein? Ai, mano do céu. Foge. Foge que o maritão está maluquinho. Dei brabo. Né, pessoal? Fugir, hein? Fugir, hein? Não dá para fugir, mas dá para despistar, pelo menos, né? Despistar primeiro. Não, eu saí. Ah, atendi, Victor. Ai, 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 Victor. Eu não sei como é que vai ser, mas o negócio está brabo. Mano, hein? Dudu e Victor Camuri saiu, né? Legal. Sim, é muito legal mesmo, hein? É muito legal. Ai, mano. Fecha a porta aqui que eu não quero ficar preso, não. Nossa, mano, ele veio um susto com a porta até. Que é isso? Vamos ver, mano. Oito aqui. Oito vermelho, ele deve estar para lá. Aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Shurek, eu saí do mapa. Eita, saiu, é? Eita, tenta entrar aí, mano. Para você poder jogar. Ixi, mano. Será que vai dar tempo de hackear? Se ele vir, não vai. Hackei. Pronto. Boa. Ai, mano. Eita ali. Foz. Fugir, né, mano? Ai, 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 mano. Tem que ser rápido, né? Voltei. Ah, que bom que você voltou, Dudu. Que bom. Que bom, hein? Mano, meu coração bate, bate, hein? Ai, ai. Ai, ai. Que que eu faço? Onde será que ele está agora? Esse que é o problema. Esse aí, eu estava raciando. Hackeando. Ah, você estava hackeando? É igual eu, né? Mano. Ele é bom mesmo, hein? Ele está pegando todo mundo. Olha lá a janela, rapaz. Janela. Ai, mano. Eu preciso achar o último computador, não é? Ah, só dois computadores. Falta dois computadores só. Olha lá. Computer Left 2. Isso significa... Dois computadores. Só dois computadores, hein? Mais um ali, ó. Mano. Tem um negócio atrás meu, cara. Espero que ele não me ache. Porque senão é só colocar ali que vai ser fácil demais. Fácil demais. Vamos lá, vai. Carega, hackeia, hackeando. Vai. A saída. A saída. Eu quero... Olha, eu preciso dois computadores para hackear. Para eu poder sair, mano. Nossa, que coisinha. O computador, ele rola demais para hackear, cara. Nossa, tem que ser rápido. Raqueia, raqueia, raqueia. Vai, 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 vai. Ih, ele está vindo. Eita, mano. Ele veio. Eita, mano. Eu vou ter que correr. Ele veio, hein? Olha a porta. Ah, mano. Eu vou ter que fugir. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Hã? É o quê? Eu estou lendo aqui também. Eu estou lendo. Ele falou a saída, não é? A saída. É. É o Victor Camorês. Ai, mano. Ai, mano. Ele está atrás de mim. Eu preciso fugir. Aí, saiu. Saiu. Parece que na essa saiu. Não está aqui mais, não. Ai, pessoal. O que eu faço? Ele está seguindo mesmo. Ele está difícil despistar esse cara, sabe? Ele joga muito bem. Difícil despistar. Ai, mano. Do céu. Hackeia, 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 hackeia. Vamos hackear aqui, vai. Eita, ele vai saber já. Ai, ai, mano. Ai, acho que ele está vindo, hein? Não. É isso mesmo, Victor. Está brabo aqui, né? Está brabo aqui. Não dá para sair, não? Tem que mexer nos dois computadores para poder sair, hein? Milagre. Ai, mano. Eu estou sendo mais rápido que eu posso, hein? Ai, ai, ai. Aquele computador já despistou aí. Já chamou atenção, com certeza. Aí, mano. Vai. Cadê aquele computador lá, hein? Eu nem me lembro, mas onde que fica aquele computador? Ah, meu Deus do céu. Meu cérebro, hein? Preciso lembrar. Vamos ver se é que é para cá. Ou é para lá, hein? Eu não sei se é mais para a região do meio, né? Será que é para cá? Região do meio. Estou na região do meio. Não está aqui também o computador. Opa! Essa porta aqui, será que é aqui? Não, não. Não é que não. Eita, mano. Agora tem que colocar aquele computador de novo, hein? Ele me achou e não teve jeito. Teve que escapar de lá daí. Ai, mano. Fecha a porta aqui, né? Porque não tem nada. Ai, mano. Sobe aqui. Não tem nada aqui, mano. Não tem nada aqui, né? Não tem nada. Ah, pessoal. Vamos lá, vai. Opa, tem o computador aqui. Aqui. Vai, hackear. Hackeando, hackeando, hackeando. Vai, mano. É agora ou nunca, né? É agora ou nunca? É agora ou nunca? É agora ou nunca? É agora ou nunca? Vai ter que ser rápido, gente. Clica. Mano, eu estou escutando o coração. É o meu coração, carazão, velho. Se eu escutar o barulho de coração, é porque ele está chegando perto, tá? Ele está ali. Ele está ali, hein? Aí, mano. É ele. É ele, hein? Ah, eu vou dar um jeito de despistar para voltar para lá. Olha só, hein, mano. Mano, ele está perto, hein? Estou escutando o coração ainda. Vai, mano. Vai, mano. Vai, 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 vai. É agora ou nunca? É agora ou nunca? É agora ou nunca? Vai, 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 vai. Aperta, aperta, aperta. Nem que seja só esse computador. Eu vou tentar fechar ele de uma vez. Eu quero escapar, mas está difícil. Ele sabe que eu estou aqui já. Aperta. Pronto, hackei Aê Ai, mano, escapa Vamos escapar, né, gente Ai Sofá, me atrapalhou esse sofazinho Ah, ele pelo menos não me prendeu, né, pessoal Não conseguiu me prender Eu escapei dele, né Não deu pra ele fugir Mas deu pra não deixar ele me pegar Ele não conseguiu me pegar Fui o último sobrevivente do mapa, né É, porque eu Foltava ajudar o Victor Camorães Mas não deu pra salvar ele, né Oi, Raíssa Bem-vindo novamente Minha parceira Oi, Raíssa Olá Bem-vindo novamente Minha parceira É, bem-vindo novamente, minha parceira Aê Você tinha dado uma saída, né Aê, agora você voltou Aê Ai, meu Deus do céu Foltava Eu já consegui desligar aquele Foltava só mais um computador E eu escapava Mas já ia acabar o tempo Então não ia dar pra escapar também, né Se o tempo tivesse no final A gente não ia dar pra conseguir mesmo De qualquer forma Mas foi Foi uma partida muito boa Engraçada Né, Raíssa Tomara que eu não Não eu Não é eu Tomara que não é eu Verdade Verdade Tomara que não seja ela Que ela quer dizer, viu Senão ela vai me pegar mesmo Ela vai Vai dar o troco No que eu dei nela, hein Ha, ha Aí, ó Sobrevivente Mais uma vez, né Pessoal Sobrevivente Mais uma Vamos lá, vai Quarta-feira Graças a Deus Mais um dia aqui Pra vocês Agora Ah, esse mapa é bom, né Esse mapa Que bom pra escapar Isso aqui é da hora Eu gosto desse mapa Ah, eu acho Esse mapa Incrívelmente bom Ai, mano Olha só, hein Andada mesmo Eu tenho errado Que é o computador Mas e agora Quem é? Quem é? Nha, nha, nha Não sei quem é Eita, que que é isso, meu Que lugar é esse? Não, não, não Esse lugar é estranho Não dá nem pra chegar Hackear o live Opa, achei o computador Que vai, vou hackear Blá, 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 blá blá São 4 São 4 computadores São 4 computadores Vamos lá, pessoal Vai Hackeia um Hackeia outro Aqui, eu, né Vamos lá Churrek hacando Vamos ver quem vai ser pego primeiro Vamos ligar Se preparar Porque agora Vai ser uma partida Emocionante Emocionante, né, Abusão? Vamos lá É, vamos lá, só hackear Só hackear, vai Parece que ninguém tá vindo até agora Então tá suave Eu vou continuar Até eu conseguir hackear então, pode ser? Eita, tem alguém vindo Tem alguém vindo, né, Raíssa? Vai! É Raíssa Eita, Raíssa? Não, não é Raíssa Socorro! Feche a porta, cara Só fiui, whoop Que tá bebado Eita, meu, vou conseguir escapar uma hora Tem que dar o certo, o certo, vai Vai, vai Eita, tá bucando a parede Cara, bucando a parede, me solta Eita, bucando a parede Ai, me congelou Socorro Socorro Ai, azar Raíssa Raíssa Socorro Raíssa Tô morto É o quê? Alguém, alguém Já é? Eu tô morto Tô com vidazão, lé Tá acabando Eita, Raíssa É uma menina Vai me salvar Valeu Ah, não deu tempo Deu tempo, abri a porta Ah, não deu tempo Ah, você tem que ir pra escola Também Obrigado Pela tentativa Eita Aê, a computadora Aê, a computadora Raíssa Também Ai, ai, ai Eita, mano São dois computadores Hein Raíssa Te pegaram Aê, cê Ai, ai Ai, mal Deu do céu Eita, mano Salvaram Obrigado Por me salvar Obrigado Por me salvar Olha só, cara Aê, que tá um matelão Essa tá viva ainda Salvaram A raiz Também Boa Obrigado Por me salvar Ai, mano É assim mesmo Temos que Temos que Tentar se salvar Não pode dar Muita Muita Enrolada Na hora de escapar Né, tem que ser rápido Se não é pego Não tem o que fazer Ai, mano Oi, amigo Oi, amigo Chegou aí Meu amigo Dudu É o Dudu É o Victor É o Victor Victor Camoriz Oi, xereque Oi, amigo Oi Tem alguém aqui, ó Ai, meu Ai, meu Pegou Solta Solta Para, para Não 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 Lala Vai de novo Vem, cara Ai, ai, meu Ai, ai Eu tô fazendo Grandes demais Não Cara Ita é Muita Vocês me ajudam eita esse você foi pego e também é escuta é isso ai meu Deus do chão não dá mesmo essa já era em mas a raiza e a sassara vão tentar ganhar né opa salvou obrigado ai banhador foge valeu valeu salvou valeu salvou ai mano minha vida tá baixa na hora em ai mano tá a dor escapar e mexer no computador para escapar né a NPC mexer nos dois computadores para os computadores você depois é hackeado ai você pode fugir abre aquela porta lá né ai não a menina perdeu a sara ai agora só tem eu e você raiza só tem só tem eu e vc só tem eu e vc raiza ta vindo ta naquela porta ali ó ta vendo quando fica azul é porque é ela não é vermelho vai raiza não é eu raiza parece que nesse passarinho morto que isso banhador raiza 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 não foi pega ai ó raiza foge raiza raiza foi capturada e ela perdeu também e shrek virou frozen ficou congelado ficou congelado raiza virou frozen não raiza foi pego no final também raiza não ai não raiza minha amiga minha parceira raiza foi quase sim faltava só dois computadores saúde saúde sim para abrir a porta de fugir saúde sim de nada faltava só dois computadores para abrir a porta de fugir ae 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 vamo esperar um intermissão que é um tipo de intervalo né intermissão num intervalo ae faltava só dois computadores para abrir a porta de fugir ae churequinho churecão vamo ver lá ae aeroport ixi vai ser no aeroporto agora ai será que é isso ae aeroporto bíblia com ae bônus é isso ai né eu acho que a gente vai ter que ir lá agora mas na próxima a gente ganha sim amiga sim amiga o pessoal ta bugado aqui de baixo opa ta nevando olha a neve ta nevando é polo norte brasil é polo norte e agora eu já nasci nesse lugar aqui essas rodas com certeza as rodas de aviões aviões ah meu primeiro computador olha só meu primeiro computador é papi 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 para em mim vamo lá pessoal vamo fazer de tudo pra vencer quem agora será que a taxa será que a sofia ué a jeff a gata jeff vai 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 mano 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 nós não somos especiais como assim é especial todo mundo especial é ai mano tem que fugir é oi rossana oi rossana tudo bem o que é oi rossana então é oi rossana bem vindo ao live papai eu to escutando o som meu papai mano tem gente perto aqui ta vendo hã pra mim todos especiais o que eu sou humilde todo mundo é especial eu sou humilde é ó speeddrift aqui ó speeddrifts ai ó noblox é legal haha viu 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 ai ó speeddrifts noblox ai viu não não no computadorzinha minha é mano é difícil achar né isso é só uma coisa que a sua mãe diz pra você se sentir melhor porque você nasceu errado não o que o que que ta acontecendo com você rossana é por que pensar desse jeito por que pensar desse jeito não pode me carregar olha o importante é sempre ta com saúde é é só uma fala de um filme ah fala de um filme cê ta imitando filme sei é fica tranquilo ué mas essas palavras são meio puxado aperta 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 tem que apertar aqui no computador pra hackear né É a raiz É a raiz da ganhadora Do martelão Sim, essa cena do filme É muito triste Eu chorei Pois é É uma palavra muito forte Eu choro também Eu choro também, sabe? Caraca, você tá hackeando a NASA? Sim, tô hackeando o PC da NASA aqui Vou hackear bastante aqui, hein? Ah, essa disse que ela vai atrapalhar o pessoal que for hackear o PC da NASA Será que ela vai mesmo? Ou é mentira? Ou é verdade? Ou é mentira? Ou é verdade? Ou é mentira? Eu não sei Eu tenho mais um computador Vou pegar vocês Como colocar as pessoas no Face? Só pegar O que? E levar Aí ela não sabe como jogar direito Sabe? Aí eu falei pra ela Só pegar e levar Cara A frase Porque você nasceu errado É eu não chorei Mas me bateu um vazio por dentro Bateu um vazio por dentro Isso é verdade, mano Então É que eu não conheço esse É porque eu como comida toda hora Aí toda hora eu fico cheio Daí eu não fico vazio É Aí eu fico estofado Daí eu não fico vazio Sabe? Ah Né Olha só Minha Pã Eu não vou ficar vazio Mano 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 É Mano Mano É É Para não ficar vazio É Sim É É É Ah Isso é Gente Para não ficar vazio Tem que comer pão Pra não ficar vazio tem que comer pão Tá vendo aí, ó Viu? Deu uma comida Não fica vazio, né Entendeu? Eu também Como igual um trem É Eu também como igual um trem Aí sim, é bom mesmo, né Quer um pedaço do meu pão? Eu dou pra você comer meu pão aqui, ó Tem pão gostosinho, fresquinho Mas o que? Mas daí tem que mandar pelo correio, tá Tem que mandar pelo correio O pão aqui Obrigado Vi, kkkk, eu amo pão Hum, obrigado De nada De nada Eu vi o topo do correio lá E daí você come o pão, tá bom? É gostosinho, fresquinho É gostosinho, fresquinho Cara, eu amo pizza Ah, que bom pizza Pizza é gostoso também, né Pão pizza É bom, gostoso É É Nossa, mano É bom mesmo, né É gostoso Fugir da raissa, gente Escapa Escapei É Calabarizinho É É Aí é só Ganhei Boa Escapei DVC Raissa Boa Escapei DVC Raissa Todo mundo escapou? Eita Você não pegou ninguém, não? É Posso jogar Roblox com vocês? Sim, pode É só adicionar aí Shrek237990 Ou Passa seu nome aí Ó Meu nick é 3646MM Ok, eu vou adicionar então Vamos lá 3646MM Adicionar amigo Pronto Adicionar Agora é só aceitar E entrar no perfil aí Pra jogar com nós Beleza? Aê Bem-vindo Aí eu deixei Porque eu não queria Ser marreta Ah Sei Sei Raissa Ah Sei Sei Raissa A tela tá pequena? Pronto Sou eu Sou eu mesmo Aê Que bom Que bom Aê Agora é desse negócio É só você aceitar lá Tá bom? 3646MM Vamos lá Será bem-vindo Ok, Rosana Eu sou o Shrek Eu sou o Shrek Olha só Sou o Shrek Eita Agora eu sou o Shrek Marretão, né Pessoal Tá vendo aí Lá Quando é aqui É o final De que você vê Seu Shrek É Shrek Marreta Sou Marreta Sou Marreta Tá vendo Ah 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 Faz o U É isso aí Faz o U É o Shrek Aí ó Ah U Aê Viu Sou o Shrek Ele faz Uh Uh Aê Shrek Vou pegar a minha Mareta Mareta Aê Pega a Mareta Que é o sustoamento De Mareta Hoje Eu vou pegar a Raiz A Fiona Minha amiga Fiona Minha amiga Fiona A minha amiga Fiona Eu sou o Shrek Cadê você Minha amiga Ah Estamos num tipo de acampamento Sei lá Olha aqui É uma casa Olha Esse tempo tem um lugar espalhado Do outro É duro achar Ah não Eu tô fora da casa Tô fora da casa Eita É o Felipe É eu mesmo Sou eu Sou o Marreta Mano hein Cadê será Vamos pro copo pessoal Tá tudo escuro pra mim aqui né Ah Sim pra mim tá escrito Eu sou Eu vou pegar a Marreta Aqui pra mim Olha lá Eu vou pegar a minha Marreta Hã Quem A Raiz Mas não tá aparecendo Ah Rosana Ah Escrevou que vai pegar a Marreta Você vê hein Vai dar a Marreta de mim Rosana Vai dar a Marreta de mim Ah Acho que ela foi aceitar lá hein Alguém tá hackeando alguma coisa aqui Mano É nessa casa cara Nossa mano Como é que faço pra entrar aí Que mano Essa casa mano É nessa casa Hackearam mano Tem sinal Olá Anderson Olá 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 Anderson Pro Se já vem vendo A minha direita É É É Espanhol Se não é Não é falado Olá pra mim né Tu abre em português tá bem Ou não Só em Espanhol Tu abre em português tá bem Se tu abre em português tá bem Eu abro em português Eu abro em português tá bem Eita mano Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Eu vi a raíça Eu vi a raíça Ah essa árvore E aí raíça Olha o que Eita mano Peguei Peguei a raíça Vem 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 Isso Boa garota Eh Seja obediente Saúde Sim Seja obediente Ah Não vai me obedecer não Era só Ah Eu pedi Essa E Vai raíça Falei pra você me obedecer Peguei vai mano Vem Vem É pra cá Então tá É pra cá Abra a porta Vem 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 raíça Não 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 Isso não é pra fechar a porta É pra cá que é pra você vir Vem Aí você tá fechando a porta Vem Você vai ver a sorvete Agora Entendeu Vai ver a sorvete Eita tem outro menino aqui Oh oh pode voltar Aí você escapou Não Onde é que é isso? Foi Oxe mano Ela sumiu Vai mano Eu preciso procurar Por aquela outra Também O ovo perder Ah mano Perdi pela raíça Cadê aquela outra menina Cadê? Cadê aquela outra menina Aí ajudar a raíça Com certeza Aquela menina rosa Falta só um computador Hein? Onde será? Aqui tem árvore Mais nada E essa porta Essa casa Não tem nada Mesmo Tá tudo bagunçado Olha só Tá tudo empurrado No sal No chão Olha que tem um negócio Aqui dentro da casa Vem Raíça Raíça Cadê vocês? Ah pessoal Cadê vocês? Aqui é o que? Um galinheiro Tem um negócio De prender Aqui também Será que tem Alguém aqui em cima? Alguém aqui? Alguém Alguém Se tiver alguém Fala Um Amigo Eita amigo Amigo Oi amigo Oi amigo Felipe Entrou amigo Felipe Bom Eita amigo Não dá pra enviar mensagem Ué Tá bom Aí então Depois de terminar Aqui eu envio Eita Quem quer escapar não? Abrir a porta De escapar Ó meu Deus do céu Onde que é isso aí meu? É pra cá Vai mano Aí mano Tô chegando Tô chegando Quem é que vai escapar aqui hein? Hã? Quem? Quem é que vai escapar aqui? Hã? Você? Ô shit Aí Isso Não parceira Você não vai escapar não Você vem comigo Ah legal Bem vindo aí na minha live então amigo Felipe Bem vindo na minha live então amigo Felipe Obrigado por estar participando da minha live Por estar participando Assistindo minha live aí Muito obrigado 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 a todos vocês Obrigado a todos vocês aí Por sempre estar aí na live Me assistindo Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pessoal Pessoal Ae 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 O que? Ae Vem 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 É pra cá Pra cá Vem Vem Ae Entrou Boa Para no piví que você entende melhor Tá bom então Felipe É Garra Bom é Eu não consigo achar mano Ela vai escapar Vai escapar não Não pode deixar escapar menina Escapou Alguém Alguém aí Tá com o Niki Shrek Ah não não Já acabou o tempo Que já era Beleza pessoal Oi amigo Felipe Desculpa Não Não tava Dando Dando para Falar Em chat Oi amigo Felipe Desculpa Não tava Dando para Falar Em chat Oi amigo Felipe Oi amigo Felipe Oi amigo Felipe Tudo bom Ae Amigos Tudo bom Ae amigos Ae Tô vendo Oi amigo Osana É Olá amigo Já deixei meu like É Olá amigo Olá 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 amigo Esteban Olá amigo Esteban Gratias Pero la like Gratias Pero like Se habían Viendo a mi Directo Se habían Viendo a mi Directo Amigos Esteban Muito Gratia Muito Gratias Muito Gratias Muito Gratias Estou aqui Con este modo No Vagare Eu E Bom Ok É Obrigado Pelo Like Sim Esteban Dá like Eita O jogador Que era Marretão Saiu Do jogo Oi Amigo Oi O Marretão Saiu Ué Isso Isso Amigos Isso Aí Olha o Felipe Olha o Felipe Assim Com a cabeça Né Felipe É Felipe Pula e Deita Pula Deitado Pula Deitado Pula Deitado Amigo Pula Deitado Eu Sou Homem Aranha Verdade Tá Como Aranha Na Parede Verdade Tá Como Aranha Na Parede Ok É Quem Ok Vai Tá 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 Travando Lá Aí Ah Não A raiz Saiu De novo Só Porque Eu Peguei Ela A raiz Saiu Do jogo Só Porque Eu Peguei Ela Não Quer Que Pegue Ela É Tá Como Aranha Na Parede Vamos Se Preparar Pessoal Vai Já Começou É Vamos 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 Nessa Vamos Nessa Opa Eita Que Isso Amigo Você É Marretão Amigo Você É Marretão Você Tem Que Pegar Todo Mundo E Prender É Não É O Felipe É Felipe LKJ Meu Amigo Felipe Nossa Não Tem Quase Ninguém No Mapa Só Tem O Felipe E Eu E Então O M O M É O M 36 46 Saiu Usando Entrou Eu Sabia Pensei Que Vocês Não Ah Sei Você Sabe Beleza Amigo Ah Sei Você Sabe Beleza Amigo Eu Queria Batar Todos Ai Ai Não Me Pega Amigo Amigo Felipe Você Não Pode Me Pegar Amigo Eu Sou Se Amigo Amigo Sabe Ele Me Pega Meu Amigo Felipe Vai Me Pegar Ai Ai Pessoal Que Medo Cadê Aqui Não Tem Nada Opa Quero Computador Lá Em Cima Pessoal Acabou Caindo A Net Ah Eu Sei Net Ah Sei Net Mano 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 Vamos Ter Que Dar Um Jeito Estevam Também Tá Aqui No Mato Vamos Lá Ai Mano Não Preciso Se Deixar Aquela Computador Pra Hackear Né É Nossa Missão Nossa Missão Três Computador Aí Abre Abre Te Doido Aqui Véio Vamos Lá Vamos Procurar Hackear Mais Um Aí Eita Tá Dando Pra Hackear Mesmo É A Par de Cima Ali Ai Cara Não Aqui Não Aqui Não Tem Nada Né Eu Vou Pra Lá Eita Mano Felipe Tá Perto Em Deus Que Eu Tô No Coração Dele Vou Aparecer Em Live Sim Vai Sim Vai Felipe Tá Onde Felipe Felipe Tá Perto Tá Vendo Pessoal O Coração Dele Tá Batendo P 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 Estamos Ao Vivo Aqui Com Rosana Rosana Estamos Ao Vivo Aqui Com A Rosana Nessa Quarta Feira Graças a Deus Estamos Mais Aqui Né Rosana Bugou Felipe Opa Estamos Constitivindo Também Com Felipe Também Oi 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 Parceira De Live Raissa Tudo Bem Mi Parceira De Live Tudo Bem Bugou O Jogo Eita Então Agora Vou T ver Que Esperar Desbugar Pra você poder entrar né Ah sim Tudo bom parceiro de live Feliz quarta-feira Acabou de entrar a Osana A Osana É Amigo Você pode fazer outra live hoje Poda É Cadê você Tô hackeando o PC É Ah não velho se eu meto e eu configuro o Free Fire Pica pica Felipe eu não tô Ah não Você não pode Quarta-feira é um dia maravilhoso Ué você não gosta de nenhum dia Raíssa Você não gosta de nenhum dia Ele tá vindo Ah o Felipe Por que tá bravo Por que tá bravo com o Pitoco aí Raíssa Por que tá bravo com o Pitoco aí Raíssa Aqui ó Aqui Felipe Ó Eu não gosto Descer O Pegador Ah sim É É E aí Felipe E aí que você vai agradecer o Pegador Tudo bem se narra aqui É o PC aqui né Blá 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 bl pode não faça não faça isso meu amigo não não faça isso eu gosto de segunda você gosta de andar de secreta né eu vou dar a liberta secreta mas segunda-feira terça-feira quarta-feira é igual do céu só não fala do domingo que o domingo é o dia da preguiça eu não sei andar de secreta eu não sei andar de secreta quando fui andar eu deitei cobre secreta e felipe me pega me pega felipe vai steven cuidado agora é a hora vai felipe ai não vai dar para que o pc não esteve meu filho olha o que ele está fazendo comigo está me machucando oi vou assistir mas não vou jogar tá EZDUDU OK Vai 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 eu vou matar na minha cabeça que isso Oh quem? Oh Dudu? Oh Dudu, você já me pegou hoje Dudu! E você me pegou brabo mesmo hein Dudu! Obrigado por assistir minha live, fica assistindo minha live então! É agora, oh! Tchau Felipe! Meu amigo! Eu vou sair daqui meu amigo! Pá, 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 pá Epa, tudo bem? Capem Você sobreviveu? Sim Eu falei, sim, quem? Aê Parece que deu certo Aê 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 Raíssa Tudo bônus? Aê, Raíssa, tudo bônus? Eu devo rir Aê, que bom que não Que bom que não Ozena Que bom que não, Ozena Que bom Meu amiguel Ozena Intermeciou agora, né? Pique, pá, pique, pá, pique Hã? 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 Quem vai ser o maritano? Não sei Felipe Felipe, por que? Calma Felipe, por que? Calma Felipe, por que? Calma Eu, eu Eu Felipe Tô É você mesmo Felipe Hã? Ele Tá bravo? Hã? Não Não Tô, tô Não tô, tô Ele falou, não tá, tá Bem Eu não quero ser o pegador Eu não também Eu não também Então o pegador vai ser quem? Tem que ser o Steven Steven vai ser o pegador Amigo Pegado 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 Calma Les deixejo Les deixo escapar Calma Um pouco Gratias amigo Gratias amigo Steven Gratias amigo Steven Gratias amigo Steven Ele disse que vai deixar escapar Beleza então hein É bom Falei que se fosse com ele Seria mais fácil Gratias amigo Steven Tchau Fui Tchau Felipe Tchau Felipe Eita Aê Steven Aê Isso Aê Steven Vou falar pra ele Ok, tudo bem? Gratias 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 amigo Ah não Amigo Morreu Gratias Aê Steven disse que pode ficar tranquilo aê Vai Raqueia lá então Gratias É isso ai meu amigo Steven Gratias Gratias A boa 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 Rosana Rosana Você é o Zane Oi Rosana Tudo bem com você Rosana Tudo bem Rosana Tô aqui quarta feira com Rosana Ao vivo Pra você Vé Rosana Rosana O Pique 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 A vai abrir a porta deitada Olha Abre a porta deitada ver o que vai deixar escapar a minha parceira do livro é isso dia fininha é isso dia fininha né e aí Felipe Felipe vamos ajudar usando aqui ó blá 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 ah não me mata taloffelipe negra atacar ou sinistra xí proposed e a Arthur confer bonzinho ear atacando atacando atacame amor a wanna ta bugato quero tô bugado a tomar Terry por centavos acho fifa compradão e agora Deus burta meu amigo mostra nem Esteve anual tarane amigo amigo Amigo, buenas. E é isso aí amigo! O que você tá aqui? Não sei Ascleme aí! Amigo, amigo, amigo... Amigo, nha, 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 ai ele é um marretão, olha, ele é um marretão, né amigo, ele é um marretão do bem, ó, esteve é um marretão do bem, buena, hum, não me mate, eu escapei por pouco, solte, buena, esteve vai te pegar, quero ver então, hein, gostei, ele não pego eu, só que ele pega você, Felipe, Felipe, meu amigo Felipe, quero ver mesmo se ele pega você, eita, mano, e aí, usando, né, é nóis, hein, é nóis, ó, o PC escondido aqui, mano, buena, buena, ó, valeu por me avisar, porque eu não sabia que o PC ficava escondido aqui nessa porta não, hein, Davi, tive um campeonato de Temos aqui, temos aqui, ERISBEE, valeu, bom, bom bom, bom bom, bom bomla,fredo,". abre a besta chegou a gente aqui ó pronto é aí aí amigo buena buena estamos amigos somos amigos somos amigos o jogo tá cheio é isso mesmo tá cheio jogo né amigo dudu parabéns pra me pegar lá eu dancei com ele ele é do bem gente ele é amigo sim 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 ele é ele é do bem felipe ele é do bem ele é ele dança tudo ele é ele é no atacar olha só aí ó amigos tv no atacar pode ficar tranquilo olha ele pulando aí ó amigo pula 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 você dançou com ele então felipe eu dancei com ele ele é do bem gente gostei da dançarino então hein gente cadê vocês aqui aqui tô no meio tô no meio ok ah 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 errosana ae beleza quer dizer usando né não é rosana é osana eu achei nem vi nem vi você passar sim felipe você nem viu eu passar meu amigo agora é cara eu vou olhar para o outro acho que eu tava atrás de você amigo é que achei sim tem aí pessoal contigo aqui ó entreticΠ takpp pappi papi 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 papip papi 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 vamos apertar o botão aqui que a gente era aquele no teclado em tudo nesse pc aqui agora esse é o último eu até precisar para gambiar aí Vamo lá E aí Felipe vai ajudar também Felipe Aí e aí Bom vamos lá E aí so Migos Bundo bom bom aí amigo é Aê ele lembrando achei Aê ó né 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 ó Felipe né Felipe Nhaque 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 É isso aí Felipe falando deitado e aí a esteve aí você já escapou raissa é usando agora vamos lá que é só eu e o meu filho também também boa da sorte também agora ficou o que só se tiver não e o felipe ó acertar lá fora e o felipe abriu a porta porta para escapar a barra é a pia boa o capô a este escapou já então é isso voltei o victor camores oi victor camores tudo bem com você tá acabando é voltei tá acabando aí que bom que você voltou lá oi 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 olha para os amigos terã boa amigos boa 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 bom vou fazer tão é danse oi aoki oi É dança É dança Aí ó Aê, aê Eu me alabro Eu me alabro É Victor Carmo Reis Ah É Victor Carmo Reis Ah Isso aí amigo Victor Carmo Reis Seja me vendo novamente na live né meu amigo Me vendo novamente aí De verdade Ah Entendi Eu pensei que era Carmo Reis Victor Carmo Reis Legal hein Daora seu nome Daora É como dança Vem galera Hein Só Escrever É dança É dança No chat Só escrever a dança no chat No chat Aí você dança Escrever a dança E pronto Eita Esteve Saiu agora Vamos ver quem vai ser agora O marretão Dudu entrou Dudu entrou no final Felipe Ou Raíssa Felipe Ou Raíssa Ou talvez Possa ser também Sabe quem A Rosana A Rosana 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 A primeira Que 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 Gugana Que Gugana Nada Rosana Vai Xurek Xurek É o cara Né Pessoal Xurek É o cara Vamos lá Aperta 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 E o Zana É você O Zana O Zana O Zana Ah é o Zana O Zana e o Felipe Olha lá É o Zana e o Felipe O Zana pegou O Felipe O Zana pegou O Felipe O Zana pegou Vai com toda É Eita mano Eita mano O Zana Está vindo É a pressão minha O Zana Está vindo Mano É Aaaaa O Zana É Está vindo O Zana Calma Seleno É o server Ah Tudo bien Tudo bien Amigo Esteven E E Gratias Gratias Por me Deixar Me Escapar Amigo Esteven Gratias Mio Amigo Seja bien Viendo a mi Directo Ok Amigo Seja bien Vendo a mi Directo Amigo Cadê O Doxitor O Doxitor Ah o Doxitor Ele não joga Este jogo Ainda Porque Está jogando Um tal Do Adopt Min Lá Né Está jogando Adopt Min Por isso Ele não entrou Para jogar Comigo Tá O Doxitor Aí É É Boa Boa Amigo Boa Amigo É Depois Quando Eu Terminar Você joga Jogo Vamos lá Felipe Vai Sim Felipe Ele está Ali Ele está Perto Boa amigo Ele está perto Amigo Felipe Ele está Perto Ele está Perto Amigo Felipe Ah Osana Cuidado É Osana Você é Que Orio Sim Eu sou Orio Shurek Osana Me machucou Ele diz que ele é um amigo malvado Peguei na parede Tenho medo Socorro Tenho medo Tenho muito 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 Medo Tudo bem Eu me derrapazo Com ele Me derrapazo Amigo Você me deixou Aqui Amigo Eu Me Caio Eu Me Pega Eu Me Pega Peguei Chegou Oh No Ah Primeiro Eu não me levou Um negócio No cilindro Lá Ne Pugelado Aí Aí Obrigado Até mais Amigo Ah Está lendo Já me fui Para aceptar La solo De Jeff Ya Bueno Si Si Amigo Esteven Si Amigo Esteven Está Cheio Está Me Chamando Me Fui Para Aceitar Las Solo De Jeff É Bueno Ambon Sole Si Si Tudo bem Si Tudo bem Victor Tudo bem Tudo bem Si Ah Eso Eso Amigo Eso Amigo É Bueno Bueno Ah Mano Que eu faço Como Ajuda Como Felipe Como Felipe Fico Fio Ei Vamos dançar Ajuda Como Felipe Pc Que não Funciona Ah Mano Falta Três Computadores Não Tem Que Echar Os Três Computadores Para Escapar Está Lendo Está Lendo Vem Amigo 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 Estran Amigo Estran Para Cara Deixa eu dançar Poxa O Felipe Não pode dançar Não O Zana Está pegando Ele O Zana Pegou Pegou Felipe Pegou Felipe Ah Bueno 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 Faça Amigo Saudade De Spider Ó Sim Spider É um jogo Muito Bom Também É idi Spider Peguei Alpha Só Tem Jogo B Això É Roblox Gente É Roblox Quarta Feira Bonito Baby Quando Quarta Feira Animado Alguém Está Perto Está Chegando Está Vindo Está Perto eu menos tempo tem que fugir daqui tem que ser rápido aperta ele tá vindo cara embaixo ozoncza aç Mas finaliza pra mim Finaliza, hacker Ah, Luzana Amanhã faz live De arsenal Por favor O que? Do que? Eu nem sei o que jogo é esse Ah Pode ser, né É Só me apresentar, né, Dudu Só me apresentar, Dudu Vai, Raíssa, vamos escapar daqui, mano É É, se o Dudu jogar É porque deve ser bom mesmo, né É Vou ver Vou ver Vou ver, sim Você já gosta de tiro? É, tiro é bom Bom, é Pode serzinho Amanhã nós virei, né Daí nós joga Juntos esse jogo aí Ai, mano É Os jogos que eu tô jogando são primeiros É, novato Novato Ah, mano Rosana me derrubou Agora tô parecendo um lagarto no chão Ae Ae, já que eu tô hackeando lá aí, ó Anaime Tchue Wagon É, calma aí Um de cada vez, ó Um dia eu faço de um No outro dia eu faço de outro Beleza? Eita, mano Felipe, é você Deixa eu ver Aqui vai Bapa, va, va, va Outra zona で специale Losana, Losana, Losana Levanta, levanta, levanta Osana tá duro Fui a tomar água é que eu todos os dias me quedo julgando a blocos e a passo 4 ou 5 horas Fui a tomar água amanhã faz live do jogo do Michael Jackson Ah sim amigo Steven, nós não mostrem, nós não mostrem, nós não mostrem, eu também, eu também, eu tomo água de vez em quando também Boa água amigo, boa água, boa, já um está lendo, já um está lendo Sim, sim amigo, onde está lendo, é boa daqui, opa, está lá em cima, tá bom, não, só bem Pa pa, pipi, 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 eu estou lá em cima, amigo, tiene perigno Opa É ele Rosana Rosana, é você Rosana Rosana aqui, Rosana Aqui Ele não viu Mano, mano, mano aqui Rosana, Rosana, Rosana Ele vem, ele vem, ele vem Rosana Tem ninguém É só você Escrever o sinal e a parede E uma tela grande E tá escrito o sinal, tá? Ok Ok, tá bom Ah, é só, Dudu Não precisa escapar, mas tá duro aqui agora Com Rosana como marretão Pronto, aqui Eita, o Zé ainda tá vindo Ai, socorro A Rosana não tá chegando Foge Ah, desastre Ah, eu não vou Só que o problema é que ela não leva no negócio Agora só deixa derrubado Tchau Tem que levar no congelador Tem que levar no congelador Ah, ele tá fazendo igual eu fazia isso Ele manda salve Salve, salve Meu seu nome é Pedro Meu seu nome é Pedro Olha aí Seu nome é Pedro Quando você terminar a live A gente joga, tá? Ok, Dudu Ai, mano Tem que escapar da Rosana Ai, Rosana Escapou Meu amigo Meu amigo Rosana Meu amigo Rosana Meu amigo Rosana Escapei Rosana me foi Escapei Eu também Olá amigo Amigo Esteban Tudo 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 bem Olá amigo Esteban Tudo bem Olá amigo Esteban Tudo bem Si Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno